Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Iris, você fez seu camp todo no Team Logueira. Isso. Já treinou em outras equipes aqui no Rio? Não. Nenhuma outra? Não. Entendi. Fui ajudar o Aldo, na época do Conor. Fui lá treinar na Nova União. Não foi você que machucou a costela dele, não? Não, não foi eu, não. O pessoal caiu me matando na época por causa disso, mas não fui eu, não. Então, já treinou em outra equipe, né? É, fui lá pra ajudar. Mesma forma, quando o Ed Alvarez falou estar com o Conor, também me levou lá pra Filadélfia, fui lá ajudar ele. Você foi ajudar o Ed Alvarez? Isso. Entendi. E o que foi aquilo que aconteceu ali, amigão? Cara... Pô, foi um mastermind do Conor McGregor pro Ed Alvarez, bicho. Curto e grosso. Nenhum dos dois seguiu a estratégia que tava traçada. Basicamente isso. Mas um se deu bem. Hã? Um se deu bem, que foi o Conor. É, o Conor se deu bem, mas eu não treinei com o Conor pra lutar com o Ed Alvarez. Eu treinei com o Ed Alvarez pra lutar com o Conor. Então, e o que que houve que... Ah, entendi. O Ed não tava pronto pro que aconteceu ali. É, o Ed não seguiu a estratégia, tanto quanto o Aldo não seguiu a estratégia. E pra mim, ambos tinham condição de ganhar do Conor. Sim, pra mim o Ed Alvarez ia amassar ele, botar pra baixo. Pra mim o Aldo ia amassar ele também, mas se bem que o jogo não casa tão, que isso é verdade. E o Conor é grande pro Aldo, né? É, mas o Aldo, cara, ele tem qualidade suficiente pra ganhar do Conor. Eu acredito nisso até hoje. Mas ele precisa seguir o plano estratégico. Durante os treinos lá na Nova União, eu percebi que quando eu emulava o Conor, que eu começava a xingá-lo em inglês. Tu xingava mesmo? Xingava. Durante o Sparring? Perguntava, ah, é só isso aí que tu vai fazer? Ele errava um golpe, eu, pfff, é assim que tu quer me ganhar? Você tá zoando. Sério. Que irado, mano. Eu emulei o melhor que eu pude. Eu percebi que quando eu debochava dele, piorava a qualidade técnica, assim, significativamente. Cheguei até a conversar com o Dedé sobre isso. Que irado, cara. Dedé, Dedé Perteneira. Sim, teve aqui, inclusive. É, mas bacana. Maneiro. Pô, resenha absurda. Ciclopédia, né, bicho? Tá, e é muito tempo, né, mano? Muito tempo, braço. Imagina que esse cara não tem história pra contar. Porra, é muita. Não dá pra fazer em um podcast. É verdade. Mas vamos lá, você xingava ele em inglês e ele respondia mal a esse estímulo. Exato. Começava a precipitar nos golpes, aí chocava o golpe com muito mais potência do que precisava, cada esquiva minha passava a valer muito mais, aí o contra-golpe entrava com muito mais facilidade. Botava raiva na parada. Pô, cara, aquele sai-pega de canhoto, pô, cara, ele não... Todo respeito. Ele não cai naquilo, você diz. A primeira vez que aquilo aconteceu com ele, não foi na luta com o Conor. Ah, entendi. Entendeu? Pô, sai-pega, caraca, isso é um... Isso é lição número um do canhoto. Sai-pega. Lição número um do canhoto. Entendi. Pô. Mas vocês lembram de terem emulado isso lá? Pelo amor de Deus. Sai-pega tanto de mão quanto de perna. Caralho, brother. Próprio Ed Alvarez, ele até brincou comigo, que ele voltava pra casa com os olhos roxos, aí... De tanto fazer esse... O sai-pega com a mão e com o joelho. O Ed Alvarez é canhoto também. Não, o Ed Alvarez é destro. É. Ele até brincava com a esposa dele. Inclusive, esse cara fantástico, assim, o atleta que ele é, o pai, o marido, assim, fantástico. Foi... Eu não convivi tanto com o Aldo, né? O encontrei somente lá na academia, não cheguei a vê-lo fora do ambiente de treino. Mas o Ed Alvarez, eu fiquei na casa dele, né? Durante duas semanas lá pra treinar com ele. Então, assim, foi muito legal poder ver a pessoa do Ed Alvarez. Um cara, assim, realmente inspirador. Entendi. E aí, ele brincava com a esposa. Ele falando, ó, esse arrombado aqui tá me deixando com um guaxinim, que é uma expressão que eles têm em inglês, né? He racooned me. Tipo, porque ele chegava em casa com os olhos pretos, assim. De soco. É, então, esse sai-pega do Conor, que pegou tanto o Ed Alvarez quanto o Aldo, a primeira vez que eles se depararam com aquilo, não foi na luta, mano. Isso eu garanto pra você. Entendi. Pô, e agora você vê, né, cara? Não é a força, porque os socos que pegaram no Ed Alvarez, você olhando a televisão, você falava, pô, não pegou direito. Mas eu acho que era o fator surpresa. Ele não via o golpe chegando. O soco que eu nocautei é o soco que você não vê. Mas, por incrível que pareça, eu falei pro treinador do Ed Alvarez um erro que ele não podia cometer, que ia custar a luta pra ele, e ele cometeu exatamente aquele erro. Qual foi? Tem uma sequência que o Ed Alvarez gosta muito de fazer, que é jogar a mão direita, e aí ele finge que vai voltar com a mão esquerda. Ele joga a mão direita, abaixa a mão direita, e ele repete a mão direita de novo. Isso entra muito bem. Só que, se ele acerta essa segunda mão direita, ótimo. Se ele erra, ele dá um passo com a perna direita, que faz ele ficar de canhoto por alguns segundos. E isso perturba a capacidade dele de se defender. Como a gente havia falado aqui agora há pouco, quando você troca de base, o que perturba é a defesa. Ele joga a primeira, quando ele joga a segunda, se ele errar essa segunda mão, ele dá um passo à frente. Eu falei, se ele der esse passo à frente, na frente do Conor, o Conor vai sentar ele. Olha o primeiro knockdown que ele tomou na luta, como é que foi? É, foi. Ele tá quase de costa pro Conor, na verdade. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Isso tudo tava estudado, previsto, catalogado, só que a estratégia não foi seguida. Não era pra ele ficar em pé e tentar trocar com o melhor trocador. Não era pra Jauris fazer aquilo. Entendi. Trocação não é loteria, né, Jonas, na sua opinião? Não. Não mesmo. Já foi muito falado isso, né, cara? Algumas pessoas fazem ser. É. Concurso de machesa. É. Fica um de cara pro outro vendo quem aguenta mais e o concurso de machesa. E não que não seja maneiro de ver. De ver, mas pra quem tá lá botando a pele em risco... Eu não faria. É, é isso que eu tô falando. Não é muito inteligente, né, Bruno? Eu não faria, eu não faria. Porque, porra, é bizarro. Então, eu lembro que até o Lioto surgir, muita gente falava que trocação era loteria. Quando o Lioto surgiu, a parada tomou um rumo um pouco diferente. Eu acho que ele influenciou muitos lutadores brasileiros. Acho não, tenho certeza. O próprio Vitor Belfort começou a treinar karatê. Depois de um treino que ele falou que deu com o Lioto, que lançou dez golpes e não acertou nenhum. Muita gente viu o Lioto Machida bater e sair e entrar em desespero. Lembro de uma luta dele com o Thiago Alves, não sei se você viu. Cara, aquilo foi assustador. O Thiago era um cara bruto. Thiago Silva. Thiago Silva. Porra, o Lioto tirou pra nada. Eu lembro que os dois estavam com um cartel parecido. Acho que era 14-0 os dois. Era a luta dos invictos. Exatamente. E o Lioto... Acho que ele não encostou no Lioto. Ele deu um passapé no finalzinho do primeiro. Tipo um Sasai empurrando a cara e caiu em cima. Acho que ele saiu, quebrou o ângulo e deu um chibarai nele. Ele caiu meio que rodando assim. Exatamente. O Lioto veio, martelou, acabou a luta. É, acertou um golpe ali e levantou. Um gol no suano, irmão. Exatamente. Foi isso. Cara, o karatê dá essa possibilidade de medir distância e de entrar e sair. Só que o próprio Lioto, quando foi treinar na Kings MMA e começou a treinar Muay Thai, assim como você começou, ele perdeu um pouco disso. Ele começou a trocar de perto, perdeu um pouco da distância do karatê e depois voltou a resgatar o karatê. Você não sentiu isso quando você saiu e começou a treinar Muay Thai? Cara, a tônica da minha trocação sempre foi... Tchau, tchau. Se inscreva no canal.